Já está. Tomemos PAPA! Amor! Vale Brita! Vale Brita, vamos! Vem cá, vem cá dentro de cá tudo! Ai meu... MENO não há mais do que a gases america. Eu nunca falo sobre isso é pão saber bem이면 sonho. Vá, José Caralho. É direito! E aí, pensa que a ponte é reversa e cagano caralho! Oh mano, é o meu medo que te alevo ao sol, ai! Ai, tu não grava-me a ter este quadrão que está até mais cair de goles, que está subindo, alô? Já deixamos este meu menino sair... Chau! Não vamos para pagar! Dá-lhe ser! Foda-se! Ai, mano, meu Deus! Lindo! 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 Foda-se! Toma lá! Foda-se! É o melhor antigo possível, pessoal! Não é o melhor antigo possível com o puto de um carro carregado! Não é o foda-se! Filma este quadrão! Agora para cima é isso! Filma este quadrão! Filma! Como é que vamos fazer? Vira para lá! Tá? Não sei! É puta! Foda-se! Não vai lá! Olha! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vou lá! Meio da foda! Ai! Minha! Foda-se! Ó! Que puta mano! Que puta mano! Sai-se aqui, Deus do céu! Os galhões até bate palmas homem! Não vai sair um rejão para a boca é que o homem sairá meio-dia rejões caralho! Coitadinho do homem que me os deu! Mas ele sabia que eu ia foder-los todos agora à noite! Não vai sair um puto do rejão para a boca! Ai meu Deus! Que lindo! Parvídio! Sim!